Galera, eu perdi o meu cachorro e vocês precisam me ajudar! Basicamente, o meu melhor amigo sumiu e eu tô aqui procurando por ele! Minha gente, o nome do meu cachorro é Roy! Este daqui é Rotten Flash, um novo jogo de terror onde nós precisamos gritar, chamar pelo nosso cachorro e tomar cuidado porque outras criaturas podem nos escutar. E sim, esse jogo aqui vai utilizar o nosso microfone. Roy! Roy, cadê você, garoto? Onde você tá, cachorro? Teb, para encontrar o seu cachorro, Roy! Roy, cadê você? Mas vamos lá, vamos pegar essa lanterna aqui pra pelo menos a gente ter alguma visão. Pera, como é que eu uso a lanterna? Só um segundinho. Beleza, quero usar, quero usar. Muito bem, só pra gente não ficar no escuro. Ai, meu Deus, esse jogo aqui a gente também vai piscar. Ferrou demais. Roy! Cachorro, cadê você, meu filho? Scoob, cadê você, meu filho? Beleza, aqui a gente tem... Ai, meu Deus, ele quer a sua pele. Ele quer ser humano de novo. Ai, meu Deus, se eu posso pegar isso daqui... Presta mais isso que eu tenho um cachorro. Roy! Roy! Eu posso arremessar isso daqui também. Beleza, o que que é isso? Uma foto de um véi. Não, ele sequestrou o véi também. Sequestrou o meu cachorro. Sequestrou um véi. Não é pra fazer isso, monstro. Ok, contra pra gente agachar, beleza. Mas cuidado pra você não fazer muito barulho. Ok, vamos andando por aqui. Ai, meu Deus. E como é que eu sei se o meu microfone tá funcionando no jogo ou não? Eu quero saber se o Roy vai me escutar. Ai, meu Deus, por favor. Beleza, ninguém atrás da gente. Ok, tranquilo. Vamos continuar aqui nesse esgoto. A gente precisa encontrar uma saída. Encontrar o nosso cachorro. E, meu Deus... Ai! Essas piscadas, não! Beleza. Tá tudo bem, foi só um rato. Só um rato, né? Beleza, beleza. Porque pareceu que começou uma música de perseguição. Tá, isso daqui a gente precisa... Ah, é uma outra foto. Ok. Roy! Eu escutei você, Roy! Cadê você, Roy? Galera, eu tô encontrando aqui mais foto de gente. O que fizeram com essa garota? Outra coisa. Eu tenho aqui uma foto do Roy, minha gente. Pra vocês verem, ó. Se você vê esse cachorro, por favor, me liga. Eu tô procurando o Roy. Tá, isso daqui a gente pode botar a válvula. Podemos. Vamos girar aqui, pera. Tá escutando esse barulho? Não parece que tem algo sendo esticado? Ok. Vamos abrir isso daqui. Eu quero ir embora logo. Por favor, só não fala que a gente vai estar indo na direção da criatura, viu? Estou escutando o cachorro, Roy! Pera, tem outro... Tem uma mulher agora, não! Por que que tanto humano foi sequestrado, minha gente? Que um tanto... Eu acho que ele quer brincar de basquete. Ok. Sequestrou até uma criança, minha gente. Não. Pega essa bola aqui, criança! Ok. Roy! Eu tô te escutando, Roy! O que que é isso daqui? É um rato, é um rato. O que que tá rolando ali? Minha gente? Tem pessoa? Eu acho que tem alguém ali no chão, não tem? Ai, meu Deus. Eu não quero ver. Eu não quero ver. O que que é isso daqui? Eu não sei. Eu peguei. Beleza. Eu posso me esconder. Ah, não. Se dá pra se esconder é porque o bicho vai pegar, não é? É porque o bicho vai aparecer a qualquer segundo, não é não? Vamos dar uma descida aqui. Por favor, que ele não apareça atrás dessa porta. Que susto. Eu pisquei bem na hora. Beleza. 2B. Acho que esse não é o meu cachorro, não. Esse não é o meu cachorro, não. Ok. Se meu cachorro estivesse aqui, já tinha comido toda essa pizza. Beleza. Nada aqui pra trás. Será que eu posso explodir a criatura? Se ele vier ao taco, aquele gás, hein? Ok. Toma cuidado, galera. Tô escutando mais cachorro. Mais outra pessoa sequestrada. Minha gente, o que que tá acontecendo nesse esgoto? Eu tô só tentando procurar o meu cachorro. Impressão, mas a gente tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que é isso? Tem um bracinho. Tem outro bracinho. Ok. O que que é isso daqui? Uma tesoura. Ah, é pra fazer uma cirurgia ali? Não. Beleza. Nada pra cá. Ok. Pra que que serve? Ah, não. Uma chave pra alguma porta. Beleza. Eu pensando que era uma tesoura. Beleza. Ai, meu Deus. Não fica piscando, não, criatura. Tenta ficar assim, ó. Com os olhos. Ai, meu Deus. Pelo menos não é meu cachorro que tava aqui, né? Eu só vi o mamão. Tô com medo, galera. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ai, ai, ai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Desbloqueia. Abre. Abre. Beleza. Ah, não, minha gente. Um monte de homem pelado. Não, pera. Isso daqui é pele. É só pele. É literalmente só pele. A gente não tem nada dentro. Ele tirou toda a carne. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por esse. Não deixe ele entrar na sua pele. Ou ele vai andar entre eles. Ai. O quê? O quê? O quê? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Roy? Que lugar é esse? O que que tá acontecendo? Tá, isso daqui é pra salvar o jogo. Vou salvar o jogo. Vou salvar o jogo. Diz que a criatura me mate. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É só o rádio. É só o rádio. Ok, desliga o rádio. Beleza. Agora não vai ter mais som bizarro. Não deixe ele pegar a sua pele. Ele vai andar entre os homens. Algumas das vítimas. Me desculpe. Pera, então ele sabe quem é as vítimas? Ai, meu Deus. Tem uma mulher ali. O colar do Roy. Não. Tá aí aqui. Me desculpa. Eu não posso mais fazer isso. Eu não quero ser parte disso. Eu não quero ser parte desse culto. Eles acordaram alguma coisa. É além das capacidades deles. Ai, meu Deus, galera. Então tem um culto pra esse homem. Aqui ninguém atrás. É pra me esconder aqui? Ai, será que eu vivo aqui, minha gente? Eu só quero encontrar meu cachorro e ir embora. Cadê o meu cachorro? Cadê o Roy? Se ele quer ser humano, por que ele pegou o Roy? Ai, meu Deus. É uma máscara, minha gente. Rapaz, esse homem é muito doido. Beleza. Vamos andar. Vamos andar pra cá. Ai! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tô entendendo nada. Cadê o Roy? Cadê a saída desse lugar? Pra onde que eu vou agora? Eu só encontrei a... Tem uma atrás de mim? Ai! Ai, o quê que tá acontecendo? E eu acho que a nossa lanterna vai acabar logo, logo, galera. Pera, abriu? Acho que abriu a passagem aqui, não foi? Isso daqui tava trancado. Beleza, cuidado. Cuidado. Beleza. O que não tá acabando? Ai! Tá, ali caiu. Agora funciona o microfone. Galera, eu tô escutando alguém abrindo coisa. O quê que tá rolando aqui? Ou tem alguém batendo porta? Roy! Roy? Roy? Você tá pra cá? Esse não é o Roy! Esse não é o Roy! Não, 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 não! Não, 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 não! Ele não é o Roy! Ele não é o Roy! Ai, corre, 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 corre! Entra no armário, entra no armário, entra no armário! Se esconde, Fibro! Lembrando, galera, ele escuta a gente. Então, por isso que eu preciso falar baixinho. Ou, às vezes, ficar quieto, tá? Porque se eu grito... Roy! Se eu gritar, ele vai escutar. Roy! Viu, viu, viu? Ele tá vindo, ele tá vindo! Shhh! É tipo o jogo do Michael Jackson. Roy! Será que ele me pega dentro do armário? Beleza, galera. Eu acho que eu tô chegando perto, mas assim... Eu acabei de ganhar um bebê, galera. Eu ganhei um bebê, tá? O bebê não vai me seguir mais? Tá, tinha um bebê me seguindo, gente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não queria ter roubado nenhum bebê! Eu não roubei nenhum bebê! A criatura tá vindo, a criatura tá vindo, a criatura tá vindo, a criatura tá vindo! Shhh! Corre, 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 corre! Volta, 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 volta! Gente, eu não sei o que é isso. Ah, tá. É a... É a coleira dele. Beleza. A gente pegou os quatro objetivos. Não, a gente precisa encontrar ainda a coleira, a coleira. Um brinquedinho de osso. E a gente precisa encontrar uma outra válvula. E aí, a gente tenta encontrar... CACHORRO! Não, 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 não. Galera, 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 eu passei nesse vídeo por aqui. Se você quiser que eu continue aqui com a saga do cachorro, deixa muito like, galera. Esse jogo aqui tá mexendo com meus nervos. Então, assim, vamos encerrar essa parte 1 por aqui. Se vocês quiserem a parte 2, deixa muito like. E eu prometo, a gente vai resgatar o Roy, galera. Porque eu não vou deixar esse cachorro bonitinho de lado, não. Então, minha gente, eu espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, bate aqui, tchau, fui!